Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço um recheio de coco para bolo. Eu vou estar fazendo uma grande quantidade, uma quantidade um pouco maior, porque é pra uma festa, é pra um chá de bebê. Então fica uma dica aí pra vocês fazerem pra alguma festinha, pra receber alguém. Ou se você quiser fazer menos quantidade, é só diminuir a quantidade de ingredientes, tá bom? Eu vou usar aqui um litro de leite, vou colocar aqui na panela, ainda não vou colocar no fogo. Agora eu vou colocar, gente, amido de milho. Pra um litro de leite eu vou colocar uma, duas, três, quatro colheres de sopa. Agora a gente vai mexer, mexer bem pra esse amido dissolver aqui no leite. Eu comprei, pessoal, esta... Lava de leite condensado bem grandona, olha só. Ela é aqui, ó, de 1,5 kg. Só que eu não vou usar isso tudo, eu vou medir aqui uma xícara. Olha só, uma xícara de leite condensado. E aí A gente mexe bem. Agora eu também comprei esse pacotão de coco ralado, tá vendo? De um quilo. Mas eu vou medir também uma xícara de coco ralado. Deixa eu ver se vai ser suficiente. Vou colocar mais uma, pessoal. Duas xícaras de coco ralado para ficar bem gostoso, né? Com bastante coco. Agora a gente mexe bem. E agora é só levar para o fogo, gente. A gente vai mexendo, mexendo, até engrossar e ficar bem consistente esse creme. Então vamos lá para o fogão. Bom, pessoal, eu já trouxe a minha panela aqui para o fogão. Ligar o fogo baixo. E agora é só mexer, pessoal. A gente vai mexer bem. É bom não parar de mexer. E ficar aqui até essa massa cozinhar, engrossar e ficar um mingau bem firme, tá bom? Você prova se achar que tiver faltando doce, porque isso é bem pessoal, né? Você coloca mais leite condensado. Cada um faz do jeito que achar melhor. Tem gente que gosta mais docinho, tem gente que gosta menos doce. Pessoal, já está começando a engrossar, tá vendo? Mas ainda não está bom. Olha. Pessoal, chegou no ponto, olha. Tá dando para vocês verem que está bem consistente? Ó. Quando chegar nesse ponto, pessoal, olha só. A gente vai desligar. Desliguei o fogo. Agora a gente vai acrescentar aqui o creme de leite. Eu vou colocar uma xícara. Você coloca uma caixinha e vê se vai dar. Eu comprei esse creme de leite de um litro. Aí eu vou acrescentar uma xícara. E vê se vai ser o suficiente. Ok? Pelo menos. Pelo menos. Aí eu vou acrescentar aqui o creme de leite. Toca aqui, ó. E aí, 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 ó. Vamos lá que eu vou tentar mais uma xícara, gente. Mais uma xícara. Agora é só misturar bem, tá pronto. Viram que fácil? Pessoal, eu vim mostrar de pertinho pra vocês como que ficou esse recheio. Gente, olha que maravilha. Gente, ficou tão gostoso. Eu acrescentei mais meia xícara de leite condensado, porque eu achei um pouquinho sem doce. Olha os pedacinhos de coco. Mas aí você vai experimentando. E vendo se tá bom de doce, se não tá, fique da sua preferência. Olha a consistência que ele fica. Isso é um ótimo recheio para bolo, gente. Para bolo no pote. Eu irei fazer bolinhos no pote para uma festa, um chá de bebê. Mas você pode fazer pra qualquer bolo que você quiser. Pra uma sobremesa. Até assim, gente. Dá pra comer, que é uma delícia. Então, façam aí, gente. Espero que tenham gostado. Fica muito, muito bom. Façam que vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, peço que cliquem no gostei pra mim, se você gostou dessa receitinha. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Muito obrigada por me assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.